Ok, pessoal, tudo bem? Paulo Machado Damas, beleza? Quero agradecer aqui esse tema, essa final aqui que o meu amigo Ney passou essa final aqui pra mim. Então ele fez uma pergunta pra mim, ele disse, Paulo, tu sabe quando é esse tema aqui? Mas primeiro ele colocou quando a dama estava em G1. Aí eu falei pra ele, olha, essa final aqui eu já vi pessoal nos grupos comentando a respeito disso aí. Que tá na verdade, a dama fica presa. Aí depois ele me apresentou, tirou a peça, a dama de G1, aí ele colocou a dama lá em A7. E aí o que foi que aconteceu? Aí na verdade bugou, principalmente um grupo que eu tenho, eu tenho um grupo do meu canal e eu coloquei lá. Então o pessoal começaram a fazer uns comentários a respeito desse tema. Uns falavam que estava muito simples, outros falavam que a peça, a dama estava invertida. Não deveria estar em A7, deveria estar em G1. Beleza? Então vamos direto agora. Vamos ver o que realmente aconteceu aqui. É aqui galera, olha só, o pessoal já conhece, a maioria conhece quando esta dama está em G1. Quando está em G1, esse tema já foi muito batido. Mas quando está em A7, a situação é diferente. Ou seja, eu coloco iniciante e intermediário, praticamente 60% dos caras não conhecem essa final aqui. Até mesmo os avançados. Os avançados conhecem, mas eu acredito eu que a porcentagem é pouca, não é elevada. Então vamos lá, direto. Olha só o que acontece. Nesse exato momento quem joga é as brancas. Então a branca dá logo o lance D2 e E3. Aí você tem que tomar logo direto para G1. Tomou direto para G1. E aqui vai começar já a gente começar a separar os homens dos meninos. Aí entra C1, D2. E aqui eu quero mostrar para os iniciantes que não interessa você dar logo para D4. Isso aqui é para iniciante, não dá. Aí você toma logo dama, perfeito? Faz dama. E essa peça vai embora e não tem como essa dama segurar 4. E aqui não é interessante. Na verdade é um lance perdedor se você colocar sua dama em D4. Perdedor. Então vamos lá. Você vai logo direto para B6. E aqui, olha o que acontece. As brancas vão sacrificar mais 2. Aí você é obrigado a tomar direto para C1. Quando você toma direto para C1. E aqui vem o diferencial do condutor das brancas. Ele dá o lance, o fino. Dá o fino aqui. Dá o E1 F2. O que acontece? Quando ele dá o E1 F2, ele pega, coloca a interrogação. Não pode, não pode. Logo de imediato. E aqui, aparentemente, vai ter essa fuga. Mas não existe a fuga. Perfeito? Devido a essa situação. Quando avançou, você entra com o lance fulminante do F2 E3. Tomou. E aqui é finalizado. Perfeito? Então eu vou voltar. Quando ele deu o E1 F2. E aqui, para tentar salvar, em esse exato momento, para não perder de imediato, o condutor das negras, ele dá o lance AB4. Quando dá o AB4, aí você não pode tomar, claro. Se você tomar, você vai cair as peças aqui. Então ele toma de C. C assim. Perfeito. E agora o que acontece? O objetivo do condutor das negras é focar em cima das peças que estão no ar. Então esse é o objetivo dele. Focando. Então ele já, o carro-chefe dele aqui é atacar a peça de B2. Se essa peça de B2 cair, aí não tem como. Aí é empate total. Porque ele vai entrar, ele já deu esse G5 aqui, para entrar, para roubar a peça de B2. Então a gente já sabe que aqui, nesse exato momento, a gente tem dois lances candidato. Mas esse lance candidato aqui não serve. Então é esse aqui, olha. O B2 c3. Quando entra com o B2 c3, e agora a gente está com duas peças no ar. Você não pode, você não pode pedir, que vai embora com tudo aqui, não é isso? Então olha só, ele vai pegar, pedir a peça que está no ar. Então a peça de C3 tem que ir embora. Vai embora, ou seja, aqui a gente já tem três. E agora nesse momento, quando todas as negras vão atrás da peça, olha só, da peça que está no ar, que é o F2. E aqui eu quero mostrar uma situação para os iniciantes ficarem bem focados. Avançou, e ele faz questão, olha só, ele faz questão de não sair dessa grande diagonal, que essa aqui, grande diagonal, está fazendo o quê? Está segurando três peças. E se ele roubar a peça de G3, aqui com certeza ele eleva. Então aqui, vou chamar a atenção dos iniciantes. Gente, você jamais nessa posição, você vai dar o lance G3, H4, tá? É, o G3, H4. GH4, não pode, porque aqui nesse momento você vai ter a linha de empate. Porque aqui você dá este lance aqui. E agora, se você der a peça, essas peças, e ele toma direto para A7, depois ele volta para D4, linha de empate. E se você der aqui, olha, HG5, toma direto para H6, e depois o próximo lance do condutor das negras, ele vai direto para G7 e segura a grande diagonal. Perfeito? Então esse erro você não pode, não pode fazer. Então, lá vai, olha só o lance correto, eu vou ser direto para F4. Vai direto para F4, e aqui a peça de F4, ela vai disparar. Não vai ter como segurar essa peça de F4. Porque não dá para você segurar a peça que estava em F4 e segurar ao mesmo tempo as peças que estão aqui na borda do tabuleiro. O A5, B4 e A3. Vai embora, perde a peça. E aqui mais um detalhe, mais um detalhe importante. Você não pode ir para H6 que ele entra aqui dentro. Olha só, vou mostrar para vocês. Ele entra. E agora, deixa eu ver aqui, até aqui, olha só, deu, aí você toma, você avança com a peça aqui, olha. Mas aqui vai ficar complicado. Por quê? Porque você não tem como expulsar essa dama dessa diagonal. E essa dama aqui vai segurar as duas peças. E o condutor das brancas tem que fazer no carreirão e não pode sair do carreirão, senão o condutor das negras entra. Perfeito? Então eu vou voltar. Vamos voltar. Olha só. Você não tem que ir para a borda do tabuleiro. Ir direto para o centro do tabuleiro, o F6. Aí ataca, vai embora de novo. E agora a gente vai ter outra manobra. O condutor das negras não vai querer sair dessa bi-diagonal. Então as brancas vão tentar fazer uma manobra para expulsar. Ou seja, já deu o lance de espera no tempo. Aí ele vem. E agora, o que acontece? Se você voltar para B8, ele volta para A7 e fica nessa. Então aqui entra o lance fundamental. Você vai sacrificar mais uma peça. Sacrificou. E agora você tem que fazer o que? Direto para G1. Porque senão ele entra em D4. Perfeito? Você tem que sair porque senão a dama dá morta. E agora você vai... O lance fortíssimo é o lance D4. E aqui já dominou a grande diagonal. Se você vir aqui, ele já pega, olha só, avança. E aqui nesse exato momento, ele vai para G3. E agora entra em ação o BC5. BC5. Aí ele vai querer fazer essa manobra. E aqui nesse exato momento, você anda com o AB4. E aqui não tem mais como segurar. Porque se você for para A5, olha só o que acontece. Você ganha o tempo. Você ganha o tempo o DC3. E agora você tem que sair. Não pode. Aí você tem duas áreas, duas linhas aqui que parecem ser de fuga. Mas não existe fuga. Você vai sacrificar. Mais uma peça. O CB6. Tomou. E agora você vem direto para E1. Nesse momento, é finalizado. Beleza, galera? Então, só repetindo para vocês. A dama não está em G1. A dama está em A7. Perfeito? Olha só como muda toda a situação. Perfeito? Então, vou voltar. Vou mostrar para vocês. Aqui. O principal. Lembrando de novo. A dama não está em G1. A dama está em A7. Então, aqui, a situação é muito mais complexa. Não é tão simples como o pessoal estava comentando. Ah, essa aqui, desde quando eu me entendi, eu já vi essa situação. Não. Então, a dama, ela pega quando está em A7, ela é complexa. E quando está em G1, ela já não é muito complexa. Já fica um tempo de presilha aqui. Ou seja, você vai prender essa dama quando ela está em G1. Você prende ela em A1. Beleza, galera? Pessoal que gostaram do vídeo, deixe seu like aí. E vamos elevar o nosso canal. Lembrando para vocês que, dos 1.500 inscritos, a gente vai fazer um sorteio de uma chave do Aurora. Beleza? Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.